Olá, amigos! Você pediu? Aqui você manda? Lógico! Não é isso, Maria? Ai, seu André, um monte de gente pedindo para o senhor, ai, quer emagrecer, emagrecer rápido, mas o senhor sempre diz que tem que ter responsabilidade. Isso mesmo! Para perder peso tem que ter responsabilidade e determinação. É um jeito fácil de perder peso. Você pediu, um jeitinho assim que não gasta muito, entendeu? Que ajuda no processo de emagrecimento, mas não adianta você tomar isso aqui e enfiar o pé na jaca, não. Tem que mudar o hábito alimentar, não é isso, Maria? Ai, tem que tirar umas coisinhas, acrescentar outras. Isso mesmo! Não pode passar fome! É, tem que comer de três em três horas, mas tirar totalmente o açúcar, qualquer coisa adoçada com açúcar, doce, sodaite, evitar o arroz branco, usar arroz integral, os derivados a farinha de trigo branco, pão, polo, macarrão, batatas, tudo que dá embaixo da terra, beterraba, batata, cenoura, mas come muita fruta, quatro por dia. Não comer fruta à noite, fazer esse tratamento, você vai mandar aqueles clínicos embora. E a sua irmã, Maria, está fazendo? Ai, seu André! A Josefina! A Josefina está lá, está emagrecendo dia a dia, com muita vontade e responsabilidade. Isso, ó, então primeiro é um suco que você vai tomar de manhã e um chá que você vai tomar na hora de dormir. Se você fazer direitinho e mudar o seu hábito alimentar, 40 minutos todo dia de caminhada, não vai gastar nada e ainda vai perder peso. Ó, uma fatia boa de abacaxi, que a Maria aqui gostou, uma fatia generosa, ó. Eu vou pegar, aqui eu estou pegando aquela berigela japonesa, mas pode ser a berigela normal também, viu Maria? Aí, aquela grandona também, mas essa aqui, ó, ela pode ver, gente, eu uso muito ela, porque eu gosto, porque ela não tem aquela berigela japonesa, mas pode ser um pedaço também de berigela normal, tá? É que a grande tem aquelas coisinhas, né, seu André? Aqueles grãozinhos. Tem, que é sementinha. Gente, giló, isso mesmo. A Maria colocou aqui dois gilós, mas não precisa dois, um giló só é o suficiente. A pessoa fala, nossa, isso vai ficar muito amargo. Olha, aqui vai dar uma equilibrada. E se você quer perder peso, tem algum sacrifício. Ó, gengibre, três rodelinhas de gengibre, duas folhas de couve, Ó, tá aqui duas folhas generosas. Um bom copo de água. Vamos bater isso aqui, né, Maria? Agora, pegar a tampa aqui, ó. Vamos lá. Vai ficar bom, hein, seu André? Vai, vai quebrar o amargo no giló. Maria, não deve coar esse suco. Por quê? Por causa das fibras. O que acontece que a gente caça as fibras, que a gente não coa, seu André? O intestino vai funcionar muito melhor, ó, coloca aqui pra vocês verem, ó. O intestino vai funcionar muito melhor, vai fazer uma desintoxicação celular. Então, vai tomar essa quantidade de uma vez, todo dia, de manhã em jejum. Deixa passar mais ou menos uns 30 minutos. Pode tomar seu café da manhã equilibrado, com certeza. Gente, se você fazer isso e tomar esse chazinho que eu vou ensinar pra vocês, sabe aquele remédio caro, que ele tira a gordura dos alimentos? Que ele é muito caro. Ele faz, ele é natural e faz aquela mesma função. O que eu vou fazer? Você vai pegar, tem que ter a casca do abacaxi, mas você já vai usar o abacaxi ali, você vai guardar a casca também, pra fazer o nosso chazinho da noite. E pode congelar, seu André, o resto? Pode congelar sim, Maria. Ó, um pedaço de casca de abacaxi, de preferência pode ferver, pode levantar a fervura. Três rodelinhas de gengibre, ó, três rodelinhas generosas de gengibre. Uns pedacinhos de canela, assim, ó. Um pedacinho bem grande de canela, ó. Pode ser mais ou menos assim, dois pedacinhos. Tá dura aqui, Maria, ou tô sem força. Um punhadinho de anis estrelado, Maria, ó. Pra que, seu André? O anis estrelado, ele ajuda a acalmar, acelera o metabolismo e é calmante também. Um punhadinho de pau-tenente. Essa aqui é a marga. Essa é a marga. Ó, um punhadinho de pau-tenente. Um punhadinho de chá branco. Não põe chá verde, porque senão eu tiro o sono, que é da mesma família. Um punhadinho de chá branco. Na sua casa, você vai colocar a água fervente, assim, ó. E vai dar uma fervura. Deixa eu levantar a fervura. Depois que levantou a fervura, você tampa, espera 20 minutos, mais ou menos, e vai tomar 20 minutos. Acho que é muito, né, Maria? Porque senão vai esfriar, né? O senhor falou pra mim fazer lá pra minha irmã, ela só tá deixando 10. Ah, então 10. Então deixa 10. Porque esse chá, você tem que tomar ele quente. Mas não deve ferver e já tomar. Então, pra tirar os princípios ativos, você deixa aí de 10 a 15 minutinhos, mas se tomar ele quente, uma xícara bem generosa, à noite, ao deitar. De manhã ao suco, à noite, esse chazinho. 40 minutos de caminhada todos os dias e mudar seu hábito alimentar. Tenho certeza que você vai perder medidas muito rápido. Espero que você tenha gostado. Essa foi a nossa dica de hoje. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.